Olha lá galera, ai que medo! E o drone vai fazendo o que galera? Olha lá ele põe! Direito ou esquerda? Tomara que seja esquerda. Vai bater, vai bater! Bora lá fazer aquele teste com o drone DJI Mini 4 Pro. Eu vou vir nas configurações aqui, o que eu vou fazer meus amigos? Vou colocar em desviar. Então eu coloquei em desviar, novamente nas configurações eu vou vir lá embaixo, e vou colocar no modo pairar e tá certo. Vamos tentar fazer um voo aqui, eu não tenho o hábito de testar o sensor anti-colisão dele, e essa é a ideia hoje, o lugar aqui é propício pra isso. Vamos ver se eu consigo voar com o drone de boassa ou não. Bora! Já tá apitando aqui ó, vamos tentar voar com o drone com o sensor anti-colisão ligado. Vou colocar no modo normal, tava no modo sport, tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui de boassa, ou se o nosso drone vai bater. Vou colocar aqui o stick pra frente, na minha direção, meu cameraman tá gravando e já desviou. Ó, tá na direção da árvore, vamos ver se vai bater. Ó, ele desviou, o drone tá desviando ou sou eu? Eita galera, é o drone, hein? Só tô jogando pra frente, foi, passou. Vamos virar aqui agora, vamos ver se eu consigo voar com ele normal, hein? Tô aqui parado, vou virar. Vamos passar aqui, vamos passar aqui de baixo, ó. Bora lá, bora lá. Vou vir aqui na direção das árvores. Automaticamente, o drone, ele parece que dá aquela esfriada, ó. Ó, vou aqui na direção dessa árvore aqui na linha reta, vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá bem na direção da árvore, ó. Tá pra frente, o drone meio que desviou. Continua indo pra frente. Tem outra árvore aqui de novo, ó. Desviou mais uma vez, e agora? Aqui na frente, o que ele vai fazer? Será que vai desviar mais uma vez, ó? Desviou, tô só jogando o bichinho aqui pra frente, ó. Mais uma vez, tá? Desviando, boa. DJI Mini 4 Pro. Primeira vez testando o sensor anti-colisão. Ó, vou vir aqui na minha direção, vou virar o drone. Vou virar, vou virar, vou virar. Como que ele vai se sair numa situação dessa aqui, ó? Olha lá, ó. Tem três árvores aí. Será que ele vai passar aqui? O que ele vai fazer, ó? Vou vir aqui, ó. Vindo reto. Com o stick pra frente, ó. Tô só com uma mão aqui. Só com uma mão. Cara do céu, eu tenho medo de fazer esses testes. Ai, Pax, que medo. Ó, galera, eu tô jogando o stick todo pra frente, ó. Fui. Jogando o stick todo pra frente, vamos ver o que vai acontecer, ó. Só tô jogando o stick pra frente, olha. Fui, ó. Será que ele vai... Boa. Ó, agora... Agora eu vou alinhar aqui o meninão. Vamos alinhando aqui. Colocar no modo normal. E vou jogar ele pra frente, ó. Perceba que é o meu stick, ó. Se eu soltar aqui pra acompanhar a câmera, fica de olho no drone. Ó, foi. Nossa, rápido assim? Será que não corre o risco de bater o drone? Vamos ver onde ele vai parar, ó. Ó lá, 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 lá. Ai, caramba! Nossa, mas também eu não mirei em nada, né? Ó lá, galera. Ai, que medo! Olha onde eu joguei o drone, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar, ó. Vou virar, vou virar. Não tô vendo o drone, ó. Vou jogar aqui pra frente. Vou jogar aqui, ó. Nessa direção. Tem árvore, ó. Bem aqui, ó. Na direção, na linha reta da árvore, ó. Eu não tô vendo o drone. Vamos ver o que vai acontecer. Desviou. Tô jogando pra frente. Tá vindo. Tem uns galhos na parte de cima, ó. Ele desvia. Ó, tudo pra frente, ó. Cara, meu Deus do céu, ó. Estique todo pra frente. E o drone vai fazendo o que, galera? Olha lá, ele pô... Tô me sentindo uma criança, galera. Olha lá, ó. E agora? E agora? Não tem pra onde ir ali. Soltei. Ali não tem pra onde ir ali. Isso aí vai continuar reto. Aí é pedir pra dar... Pra ter problema com o drone, ó. Vou girar mais uma vez. Ó, vou sentir aqui, ó. Ah, essa árvore aqui na minha frente, ó. Vou jogar pra frente. Tá indo. Ó, ele já vem desviando. Continua indo pra frente. Será que vai obedecer? Ó, ele vai bater nessa árvore aqui, ó. Não bateu. Desviou da gente. Ai, caramba. Nossa, olha só isso. Primeira vez que eu testo essa função do DJI Mini 4 Pro, ó. Ó, tem um galho lá em cima, lá. Será que vai desviar? Desviou. Tem uma árvore depois. Será que ele vai desviar? Desviou. Ai, caramba, que medo. Nossa, vai bater meu drone. Eu até freiei aqui com medo. Achei que ia bater, que eu não tô tendo visão. Ó, vou jogar ele pra frente. Foi. Agora vamos tentar aqui, galera, ó. Cara do céu, que medo, meu. Vamos andar... Vamos voar com ele aqui. Eu tô só gravando a tela. Até esqueci de gravar. Vamos tentar voar aqui, ó. Dá uma voltinha aqui. Vamos ver se ele vai me corrigindo. Referente à questão de bater o drone ou não, ó. Ó, passei aqui. E ele fica toda hora pi, 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 pi. Dá até uma agonia. Ó, agora eu tô gravando. Nossa, que estranho pilotar assim. Por um lado é bom que a gente tem a questão da segurança, né? Mas é muito estranho. Ó, vamos indo aqui na linha reta de boa. Já se inscreva no canal pra dar aquela moral Tá querendo comprar esse drone pelo melhor valor Tem link fixado nos comentários na descrição Esse é o brabo e é a primeira vez Que eu testo essa função Ó, vou jogar aqui pro lado Então eu não me preocupo se o drone vai ou não bater É só jogar literalmente ele pra frente Nossa, que medo, galera Ó, ele tá passando lá, ó Que medo, cara Vamos descer um pouquinho mais aqui a altitude Será que dá? Olha aí onde eu tô Vou tentar entrar aqui dentro Será que eu consigo? Vou vir por aqui, ó Entre essas árvores aqui Será que vai dar boa? Cara Ai, que medo Nossa, galera, ó Vou jogar aqui na linha reta O drone tá passando Literalmente, ó Tá indo na direção da árvore O que vai acontecer? Tudo pra frente Direita ou esquerda? Tomara que seja esquerda Vai bater, vai bater Nossa, aqui ele vai bater Vou jogar pra frente Cara do céu O drone passou aqui Meu Deus, meus amigos Olha onde eu passei com o drone Eu tô até com tremedeira aqui agora Com medo Ó, tem uns galhinhos aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer Se eu passar com ele bem aqui embaixo, ó Será que ele passa? Ele vai frear? O que vai acontecer? Ó, vou tentar jogar aqui Vamos ver o que vai acontecer Ó, tem uns galhos Nossa, dá uma dorzinha no coração Essas coisas De bater o drone Ó, tá indo tudo pra frente Ele passou Meu Deus do céu, Max Que drone maneiro, hein? Ó, tô indo na direção da árvore Tudo pra frente Tudo pra frente Vai bater, vai bater Vai bater no rão Bateu Cara do céu Olha como esse drone É valente, meus amigos Ó, eu nunca imaginei Fazer esse tipo de teste Isso daqui Sabe qual o nome disso daqui? Confiança Que eu não tinha essa confiança Quando eu comprei o drone E agora que ele vai passar? Olha só esse galho aqui Sai caramba Olha o que a gente consegue fazer Com o DJI Mini 4 Pro Eu não sabia que meu drone Era capaz de fazer tudo isso Que susto Vê que eu tomo um monte de susto aqui Parece que eu vou bater o drone O prejuízo é grande, viu? Esse drone aqui no Brasil É uma facada, cara Lá da China Eu paguei 6 mil Vai bater? Lá na China Eu paguei 6.700 reais Mas hoje em dia Você não encontra mais por esse valor Ó, vamos voltar aqui Deixa eu virar com ele Eu vou tentar agora Testar o modo a seguir Vamos ver o que vai acontecer Nossa, olha aqui Olha onde eu tô, meus amigos Olha onde eu tô com o nosso dronezinho Eu tô vindo na minha direção O que vai acontecer Parou Colocando ele pra me seguir Será que ele ainda vai desviar? Eu nunca testei A primeira vez Vamos testar aqui Vamos lá, ó Vou vir aqui Só selecionar, ó Selecionei Vou apertar pra gravar E vou dar um rolê com o meu drone Tá preparado pra andar também, você? Então vamos lá Primeiro eu vou na defensiva Eu vou vir pelo Eu vou vir por aqui, ó Que eu acho que é mais fácil Ah, tem que selecionar pra ele me seguir, né? Agora sim Ai, que medo Ah, já entendi Aqui eu vou indo pra frente, ó Active Track Eu vou indo pra frente Ele vai desviando das coisas Galera do céu Colocar no modo cine aqui Vamos ver se eu consigo Olha Num local desse Testando esse modo aqui Rapaz, que medo Olha Cara do céu Que medo do meu drone bater Testando o Active Track Vai bater na esquerda Não vai, pelo amor de Deus Não vai bater não, hein? Mais apavorado que Nossa senhora Eu vou cancelar isso daqui Coloquei pra me seguir Vamos ver se vai dar certo Ai, vai bater Nossa senhora Olha DJI Mini 4 Pro Se eu quiser deixar pra ele fazer uma órbita aqui do meu lado Será que eu consigo? É só selecionar Vou só pedir pro meu câmera-man Não chegar muito perto não Senão a gente pode ter dor de cabeça Vou ficar aqui no meio Aqui E vamos fazer aqui, ó Lento, ó Devagarzinho, ó Devagarzinho, ó Perceba que a probabilidade dele bater ali é grande, ó Vamos ver o que vai acontecer Tô indo devagarzinho Qualquer coisa eu vou apertar o Stop Se eu ver que eu não consigo resolver essa parada Eu vou apertar o Stop E eu ainda consigo mexer a câmera, não Meu, ele vai bater Vai bater Não bateu E tem outra árvore O que vai fazer? Ai, caramba Meu Deus, galera Olha isso O que esse dronezinho faz? Ele vai fazer na órbita E vai desviando das coisas Na lateral, em cima, embaixo Ó, tô indo devagarzinho Se eu quiser andando aqui Ele continua desviando E aí, agora? O que ele vai fazer? Rapaz do céu Meu, olha o que ele tá fazendo Maluco do céu Esse drone aqui É demais, cara Vou apertar aqui o Stop Ó, e um ponto interessante Que eu gosto desse dronezinho Eu vou tirar aqui o sensor anti-colisão dele Vou deixar em vídeo normal A gente consegue colocar na vertical Vou te selecionar Vou me selecionar aqui, tá? Selecionei E aí eu vou no manual Será que eu consigo dar a volta aqui Mesmo com o sensor anti-colisão? Ó Lá vamos nós, ó Aqui sou eu no manual, tá? Tem uns modos automáticos Mas sou eu no manual Vamos ver se eu vou conseguir Não vou olhar pro drone em nenhum momento Vamos ver se eu tomo um SUS O que vai acontecer? Devagarzinho Ó, não sei o que aconteceu aí Mas eu tô jogando pra direita Tô jogando pra direita O que tá acontecendo? O drone travou, galera Olha que engraçado Ele vai pra frente? Pra trás? Não Ele deu uma travada Aqui a questão do sensor Alguma coisa do tipo Deixa eu vir aqui na minha direção Travou Desliguei o sensor anti-colisão Aí agora com o sensor anti-colisão Se você quiser fazer aí Uns voos um pouquinho mais arriscados O drone vai responder Perfeitamente os comandos Eu posso colocar aqui Pra ele me selecionar Não tem problema nenhum E aí eu vou fazer uma órbita aqui Vamos ver se eu consigo Aqui sou eu no piloto, ó Então ele vai ficar me rastreando Ali o tempo todo Tá no modo cine, tá? O drone tá indo bem devagar Vamos continuar Continua no modo cine Levantando poeira Levantando poeira Subiu um pouquinho o drone Olha aí, meus amigos O que vocês conseguem fazer Com o drone DJI Mini 4 Pro Olha aí, ó No modo manual A gente consegue fazer isso Com esse carinha Isso daqui é Maravilhoso, cara Uma das melhores funções Desse drone é essa